Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vim mostrar para vocês o meu cartão Trig ele acabou de chegar, está aqui, vou mostrar para vocês, já aproveitando e vou mostrar para vocês como desbloqueá-lo esse cartão Trig, ele é da Bandeira Visa, ele tem anuidade, só apenas R$ 13,90 por mês olha pessoal, assim quando você faz o pedido do cartão, você tem um bônus vou explicar como é esse bônus, você faz o pedido do cartão, você tem uma data prevista para fazer o pagamento da primeira fatura certo? Mas para isso você tem que receber o cartão e desbloqueá-lo e ao desbloquear você já recebe um aumento de limite e ainda você recebe mais limite pagando a fatura em uma data que eles vão lhe informar eles vão dar um prazo de uma data para você fazer o pagamento da primeira fatura você cumprindo dentro dessa data, você receberá um aumento de limite eu não recebi esse aumento de limite no desbloqueio e nem na data que me deram para fazer o primeiro pagamento da fatura porque meu cartão voltou e tive que esperar mais alguns dias para receber ele na minha mão você que não tem o cartão Trig ainda, vou deixar o link na descrição para você fazer o seu pedido certo? Vale a pena, compensa, é um cartão bonito e funciona perfeitamente assim como o aplicativo vou mostrar aqui para vocês agora como desbloqueá-lo dúvidas? Deixem nos comentários já com o seu cartão Trig na mão, você vai abrir o aplicativo Trig essa é a tela inicial, você vai clicar na opção de cartão você vai clicar em cima aqui vai estar o seu cartão eu pedi o cartão verdinho, se você pediu aquele com tema ele vai aparecer aqui, certo? você vai na opções aqui embaixo e vai clicar em desbloquear cartão vai abrir essa tela aqui você vai digitar o código do desbloqueio esse código está no envelope que veio o cartão bem por trás do cartão, onde o cartão está colado você vai retirar o cartão do envelope que ele está colado e por trás tem uma numeração é o código e esse código você digita aqui nesse campo deixa eu mostrar aqui para vocês bem aqui onde eu estou com o dedo, pessoal bem aqui onde você retirou o cartão tem uma numeração você vai pegar essa numeração e digitar no campo do desbloqueio, certo? ao você digitar o código nesse campo automaticamente vai carregar pronto, cartão desbloqueado com sucesso você já pode usar o seu cartão para fazer compras, transações, certo? você pode voltar para a tela inicial você vai atualizar a página como vocês podem ver aqui e o meu limite está usado porque eu usei o cartão virtual para fazer uma compra lembrando que você pode ganhar dinheiro indicando o cartão Trig se por acaso alguém que você indicou ser aprovado em outro vídeo eu mostro como ganhar dinheiro e como funciona, certo? então é isso, pessoal espero que eu tenha ajudado vou ficando por aqui até mais tchau, tchau